Música Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca Anunciará o vosso louvor Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja o nosso Deus Estamos iniciando com você, com a sua família Mas, acima de tudo, com a presença de Deus Mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior E vamos colocar toda a presença Tudo o que temos, tudo o que precisamos Tudo o que sonhamos na presença de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E pela intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima Clamando a ela que interceda por cada situação Por cada detalhe da sua vida, das suas necessidades Mas também louvando com você por todas as conquistas e vitórias Mãezinha querida, intercedei por nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Vamos juntos agora ao ato de contrição Rezemos juntos, nos esvaziando Nos apresentando para Deus Aprofundando nessa quaresma Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós Rezemos Cristo Jesus Que prometestes estar presente No meio daqueles que se reúnem para rezar em vosso nome Ensina-nos a rezar sempre convosco Ao Pai, no Espírito Santo Para que possamos viver na alegria do mesmo Espírito E longe de todas as formas de pecado Amém Toda essa semana estamos pedindo a graça de contemplar o rosto de Cristo nos sofredores dos dias de hoje Traga para sua memória agora aquele que você sabe que sofre Independente do que seja Traga e interceda por ele Hoje, especialmente, pedimos a graça de conhecer melhor a realidade em que vivemos Desejamos caminhar na fidelidade da palavra para compreender o que o Senhor espera de nós Tornando assim a nossa presença de cristãos como uma luz Que afugenta as trevas da exploração e da escravidão Rezemos juntos o Salmo 66 Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção E sua face resplandeça sobre nós Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos Senhor, dai-nos a graça de nunca ignorar a sorte O destino de tantas pessoas escravizadas e exploradas Agora, no momento da palavra de Deus Eu te convido a se abrir, a desejar, a buscar Fala, Senhor, eu quero, eu quero a Tua palavra em minha vida Para que isso aconteça de fato Rezemos juntos, clamando o Espírito Santo de Deus Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo, Senhor nosso Amém Boa noite, Francisco Júnior Boa noite a você que nos assiste pela TV Capital É com imensa alegria que eu estou aqui hoje Para viver a palavra com cada um de vocês O Evangelho que nós vamos meditar é Narrativa de São Marcos, capítulo 7 Versículos de 31 a 37 Milagre do surdo-mudo Ele deixou de novo as fronteiras de tiro E foi por Sidônia ao mar da Galileia No meio do território da Decápole Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo Rogando-lhe que lhe impusesse a mão Jesus tomou a parte dentre o povo Pôs-lhe os dedos nos ouvidos E tocou-lhe a língua com saliva E levantou aos olhos ao céu Deu um suspiro e disse Éfeta, que quer dizer, abre-te No mesmo instante Os ouvidos se lhe abriram A prisão da língua se lhe desfez E ele falava perfeitamente Proibiu-lhes que o dissessem a alguém Mas quanto mais lhes proibia Tanto mais o publicavam E tanto mais se admiravam dizendo Ele fez bem todas as coisas Fez ouvirem os surdos E falarem os mudos Palavras da salvação Glória a vós, Senhor Nós vemos logo no primeiro versículo Um Jesus que rompe fronteiras Que sai das fronteiras da Sidônia Passa no meio de Decápole E vai até a Galileia Encontrar o seu povo Um Jesus que caminha Ao encontro daqueles que necessitam dele Um Jesus que caminha Para anunciar o reino de Deus Que vai ao encontro Daquela população Um Deus que se deixa encontrar Que rompe fronteiras Tantas vezes nós precisamos Romper as barreiras do medo Da insegurança nas nossas vidas E deixar-nos encontrar esse Deus Que vem ao nosso encontro Que caminha em nossa direção Que vem para nos curar Para nos restaurar Para fazer bem todas as coisas Nós vemos que essas pessoas de fé Apresentam a Jesus Esse surdo, mudo E rogam por eles Olha que exemplo, irmãos De fé dessa população Nós precisamos apresentar a Deus Os nossos problemas Apresentar a Deus As nossas dificuldades As nossas enfermidades Apresentar a Deus A nossa realidade E também rogar pelo nosso irmão Rogar por aquele que sofre Rogar pelo nosso próximo Precisamos seguir o exemplo desse povo E nós vemos que Jesus Levanta os olhos ao céu E naquele instante Proclama a cura Daquele surdo, mudo Jesus, o verdadeiro Deus E o verdadeiro homem Levantou os olhos ao céu Em sinal de buscar o Pai De buscar a presença de Deus Pai E assim também Ele deixa a nós um exemplo De buscar a oração De ao invés de abaixar a cabeça Levantar os olhos ao céu De ao invés de buscar autoajuda Buscar a ajuda do alto Levantar os olhos ao céu E buscar a presença de Deus Levantar os olhos aos céus E buscar aquilo que nós precisamos De melhorar Buscar o nosso milagre Se for preciso E aí nós vemos que aquele homem Milagrosamente é curado Pelo poder de Jesus Que as prisões Se desfazem O Senhor diz que a prisão da língua Naquele momento se desfez O que é que tem te aprisionado? O que é que tem te barrado? Nós vimos que Jesus é esse Deus Que rompe fronteiras Que você possa nesse instante Entregar a sua vida a Ele A palavra diz que mesmo proibindo As pessoas publicavam os milagres de Jesus Tamanha era a sua alegria Diziam Ele fez bem todas as coisas É nisso que nós temos que confiar A esse Deus que faz bem todas as coisas Confiar todas as nossas preocupações a Ele Apresentar a Ele Levantar os olhos ao céu Porque é esse Deus que faz bem todas as coisas Faz bem todas as coisas na nossa afetividade Faz bem todas as coisas na nossa vida profissional Faz bem todas as coisas nas nossas famílias Eu te convido hoje a confiar Confiar nesse Deus que desfaz todas as prisões Confiar nesse Deus que nesse instante Pede pra adentrar as fronteiras do seu coração Confiar nesse Deus que sai da zona de comodismo E vem ao seu encontro Confiar nesse Jesus que se deixa encontrar Vitória de Deus Não podemos perder a oportunidade Façamos isso sempre, diariamente Essa é a intenção do nosso programa Vivendo a Palavra com Francisco Jor E eu não sei se você já mandou pra nós A sua história de fé A pergunta que você quer fazer Participe Faça o programa Vivendo a Palavra com Francisco Jor Ter a sua cara Nos ajude Seja conosco um co-evangelizador Vamos fazer a Palavra de Deus chegar mais longe Até onde você sabe que ela pode chegar Entre no nosso site E participe Vamos agora acolher a participação de hoje E hoje quem participa conosco É o Sebastião do Recanto das Minas Gerais E ele pergunta assim Francisco Júnior Todo ano na quaresma se faz As mesmas leituras Sebastião As leituras indicadas nos lecionários Foram dispostas da seguinte maneira Para os domingos e festas Temos o ciclo de três anos Que são organizados da seguinte forma Ano A, ano B e ano C Ano A, Evangelho de Mateus Ano B, Marcos E ano C, Lucas Portanto, para cada ano Temos leituras com enfoques diferentes Na quaresma, durante o ano A As leituras têm um enfoque batismal No ano B, um enfoque da vida de Jesus E no ano C, as leituras Elas tratam da penitência Por isso, chamamos quaresma batismal no ano A Quaresma cristocêntrica Isto é, com Jesus Cristo no centro No ano C e no ano B E no ano C, chamamos quaresma penitencial Como você vê, Sebastião Para cada ano, temos leituras específicas Só para lembrar, este ano, o ano de 2014 Estamos no ano A A fonte, você pode aprofundar O livro Liturgia e Participação De Augusto Berganini Na página 267 267 E nós juntos vamos rezar com Santas Perpétua e Felicidade Santas Perpétua e Felicidade Que tantos sofreram por não desejar jamais Renegar sua fé em Jesus Cristo Nosso Senhor Dá-nos sempre lembrar De que esta vida não é nada Sem o amor de Deus Amém Juntos, porque todos nós Podemos ser santos A oração de hoje é interessante Até porque envolve a criança A pureza da criança Diz que no almoço, certo dia A família almoçando junto Num dia de domingo Uma criança de seis anos Sentada na mesa com o pai Com a mãe Com a irmãzinha Ele perguntou assim Papai, posso fazer a oração de hoje? Claro, meu filho Pode fazer Então ele fez Senhor, eu agradeço pelo alimento Que o Senhor nos dá Mas eu ficaria mais grato ainda Se tivesse sorvete na sobremesa E rezou E as pessoas acharam engraçadinha A oração dele Quando uma senhora Na mesa do lado Exclamou maldosamente Que absurdo Uma criança rezada Por isso que as crianças de hoje Não rezam Nem aprendem a rezar Onde já se viu isso? Fazer uma oração dessa Pedir sorvete para Deus O pai da menina Da criança nem percebeu isso E acabou gerando Certa polêmica Nas pessoas que estavam em volta Um menino Vendo aquilo Ele perguntou para o pai Papai Deus está com raiva de mim Eu fiz uma coisa errada Aí o pai Não, meu filho Sua oração foi linda Um senhor que estava Na outra mesa Disse Não, meu filho Bom seria Que mais gente Pedisse sorvete Para Deus Porque sorvete Desse jeito Faz bem para a alma E aí Rezaram Comeram Normal No final O pai Evidentemente Pediu sorvete Para a sobremesa Para a surpresa de todos Quando o sorvete chegou Para a criança Antes mesmo De tomar o sorvete Ele pegou a sua taça Caminhou até A mesa Que estava a senhora Que criticou A sua oração E ofereceu Para ela Olha Eu vim trazer Para a senhora Porque me disseram Que sorvete Faz bem Para a alma Acho que a senhora Está precisando E isso é interessante Pela pureza Da criança Talvez sorvete Não faça bem Para a alma Talvez sorvete Não faça bem Nem para a garganta Mas Estar com Deus Como criança Na simplicidade E na pureza Da criança Sempre faz bem Talvez devemos Rezar mais Como criança Sem preocupar Com o que vamos falar Que seja Para pedir sorvete Mais Que a gente peça De coração Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos Também Quando dormimos Nossa mente Vigie com Cristo Nosso corpo Repouse em sua paz Fica com Deus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Deusệm Emma Em nome do Pai Obrigado.